Acho que nunca ninguém fez nada como a Kenny. Acho que aquela música tem mesmo ali qualquer coisa especial que eu não consigo bem descrever. A cadência da música, os elementos da música. São coisas, ok, são tipo duas guitarras, uma bateria, um baixo, uma voz. É tipo, há ali qualquer coisa mesmo inexplicável naquela música. O Rui estava na bateria, tinha aqui a bateria eletrónica. Pensei a experimentar o amp e saiu aquele riff inicial. E a partir daí, até temos isso filmado, mas que não tem nada a ver o riff, está completamente diferente. Mas a partir daí começámos, nesse dia mesmo, a desenvolver uma ideia. Fizemos a intro, um verso, na altura não se diz que era verso, refrão, uma ponte. Praticamente fizemos a música toda naqueles, sei lá, 15, 20 minutos, uma hora, não sei. Também o tempo voa, mas achei que foi naquele momento mesmo em que a cena saiu. Desenvolvemos logo, gravámos a ideia e ficou. Nem pensámos na altura também, mais uma vez, que seria para a Kenny, ou que seria para uma EP, ou que nada. Desenvolvemos logo, gravámos logo. Desenvolvemos logo, gravámos logo. Desenvolvemos logo. Desenvolvemos logo, gravámos logo. Eu estar aqui sentado e estar-te a ouvir e dizer a ti, porra, estou a sentir agora uma explosão como se fosse uma avalanche. E tu, na guitarra, conseguias reproduzir aquilo que eu queria, em um bom sentimento. Foi uma história que eu considero incrível. Foi assim, muito espontânea mesmo. O Vasquinho estava cá também. Começou a escrever uma história. Caladinho, Nadele, a escrever, a gente a tocar, a fazer a nossa cena, a discutir a ideia instrumental. Eu e o Rijo, e ele ali a escrever o guião todo. Eu e o Rijo, e ele ali a escrever. Eu e o Rijo, e ele ali a escrever. Seems I'm always the one left behind I'm always the one left behind I'm always the one left behind